O que você quer? Como é que é pessoal? Daqui fala o Mr.Doglin Como é que é pessoal? Bem... Este é o meu primeiro vídeo Que é de... A sério! Já é o milésimo vídeo que eu faço E vocês tem que me incomodar em todos os vídeos A sério! Bem, mas como eu estava a dizer Vou começar a fazer vídeos Para o Youtube Nomeadamente gameplays, livestreams Mas, ok, não esquece Um pouco de tudo Um pouco de tudo duro E aí isto foi procedido Vou jogar tudo o que conseguires jogar E com uma forma de deixar Mas já passei Fiquei que as antenas fica bem A maximidade Mais Mais O que é que eu vos posso fazer mais? Bah... Vou tentar criar uma série de Need for Speed Tenho algumas coisas em mente Need for Speed, Battlefield 3 Fazer uma série Dos episódios todos Das missões todas Mas... Bah... Minecraft Não sei se vou trazer Virei a jogar Trago uma série de Minecraft Eu não sei se trago uma série de Minecraft Quer dizer, é assim Trazer trago Aqueles mapas com o objetivo de Passar Um par de curas Pronto Fazer um outro mapa e jogo Estar a convidar alguns Amigos que tenho Também um ou dois Amigos Youtubers O resto é só Conhecido por vários vídeos Ok, não vou ter virado por aqui Vou tentar falar com eles E ver se querem fazer TDC E vamos ver como é que isto corre Né? Vamos ver como é que isto corre Muito obrigado Ok, esqueço Mais, o que é que eu vos posso dizer mais? Mas nada, olha Se gostaram mete um Um like Se não gostaram Carreguem um dedo para baixo Caso queiram-me ouvir outra vez E espera aí o que ele faz É... É... É subscrever É dar uma maneira de subscrever Por um portal Eu também E aí, acho que é tudo Deixa eu ver se me dá mais alguma coisa Deixa eu pensar... E pensar... Pá, assim Eu vou dizer uma coisa Tive... Desde que cheguei Chegaram... Doze, doze, doze? Era mais? Acho que eram três horas Quatro horas... Não, eram... Dez para as três, vá Vinha-me a trazer bocado Desde... Das três horas, vá, pronto Às três horas Até agora Já para dar conta dos vídeos Tentei fazer Para que ficares perfeito Ou o áudio desligava Se que nem sei sequer se que estava funcionado Ou o Frappes lembrava-se de parar Ou o jogo Brancava do nada Não sei, mil e uma coisa Agora Vamos ver como é que isto vai ficar Acho que é tudo pessoal Para agora Ok, fiquem ao próximo vídeo Estou aqui a trocar de cor Acho que é tudo Vá pessoal, fiquem bem Até ao próximo